E aí, sejam todos bem-vindos, galera, ao nosso canal, e hoje aqui é o Departamento Simulator 19, e estamos iniciando o nosso episódio 124 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha. E galera, hoje temos aqui com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês, galera. Um episódio, galera, onde a gente vai estar finalizando o plantio do nosso milho. E vocês, inscritos, podem acompanhar quando o nosso milho já nasceu, galera. O que acontece, gurizada? Esqueci ligado o crescimento das culturas, beleza? Agora, daí depois que já cresceu, desliga, né? Vai entender. Bom, galera, então, deixei ligado aqui sem querer mesmo, beleza? Gurizada, no último episódio da nossa série, também pra vocês inscritos que não acompanhou, eu falei pra vocês que a gente ia estar reformando a nossa fazenda nesse episódio. Mas, o que acontece, galera? Acontece que eu comecei a fazer uns testes em off pra reformar a nossa fazenda, e a fazenda ficou tão bonita em off, gurizada, que eu decidi estar deixando daquele jeito mesmo, galera. Não, eu vou pegar aqui o trator, o nosso John Deere aqui, ó, que ele tem semente na plantadeira, e a gente precisa finalizar de plantar o campo ali, né? Então, gurizada, eu vou ir plantando até lá na nossa praticamente nova sede aqui da nossa fazenda, e mostrar pra vocês como ficou a nossa fazenda nova aqui na fazenda, tá, gurizada? Então, já vão deixando o like, galera, e já vão se inscrevendo no canal também, se vocês não são inscritos. E olha lá, galera, a nossa nova sede. Olha como ficou, gurizada, ficou show de bola. Ela construiu um casarão lá pra nós agora. Isso é louco, gurizada, ficou muito show de bola na nossa fazenda aqui, né? A gente tem alguns detalhes ainda pra melhorar, a gente tem alguns enfeites, assim podemos dizer, gurizada, algumas decorações pra colocar, algumas árvores, alguns detalhes ainda. A gente também vai colocar um silo na fazenda a partir de agora, tá? A gente também vai colocar de volta as casas dos funcionários, beleza, gurizada? Por caso que eu removi aquelas quatro casas velinhas que tinham ali, né, irmão? Construí casas novas pro funcionário, né? Os funcionários nossos merecem, gurizada, então, espero que vocês tenham curtido aqui a nossa fazenda, e eu já vou mostrar ela de pertinho aqui pra vocês verem, beleza? Tô fazendo uns arremates aqui, ó, a prefeitura nos trouxe um cascalho, né, trouxe umas pedrinhas aí, ó. E olha aí, gurizada, ó. Aqui, pra quem não lembra, tinha as casas dos funcionários, beleza? A minha calcareadeira tá aqui tombada, hein? Meu Deus, vou ter que redefinir ela por causa que ficou dentro da oficina, beleza. Mas, galera, a fazenda ficou legal, eu construí esse barracão aqui, ó, bem grandão, beleza? Como vocês inscritos podem perceber, é um barracão bem grande, vai caber bastante maquinários aqui embaixo dele, tá? Coloquei um tanque de combustível, é claro, pra gente abastecer os maquinários também, tá? Aqui, galera, o único problema é esse morrinho que tem aqui, né, o único problema aqui da fazenda, Mas, tirando isso, ficou bem legal, tá? Aí, plantei grama aqui também, galera, construí aqui outro barracão pra nós guardar os maquinários, tá? Beleza? A gente não mudou muito, galera, a questão do chão, beleza? Do relevo aqui da fazenda, o que acontece? Lá no outro barracão que a gente tinha antigamente, já tinha esse declínio, ó. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar outro barracão e deixar o declínio, tá? Eu tentei, em umas quantas vezes, deixar tudo parelhinho, do mesmo jeito, mas o solo de um lado fica muito alto, Então, acabava que ficava meio feio, tá, gurizada? Então, ficou desse jeito, mas eu acho que ficou bem bacana, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a nossa casa, tranquilo. Um casarão, já guardei até a minha Hilux ali, drento, ó. Coloquei uma grama aqui, mas daí já tive que cortar, né? Nossa Hilux tá aí, drento já, gurizada. Será que dá pra entrar? Acho que não dá, né? Não dá, galera, pra gente entrar lá, drento, mas dá pra gente dormir na casinha, tá? Estalhei uma caixa de água também, né? Porque não tem como ficar sem água, ar-condicionado. Galera, aqui atrás eu também construí, mais ou menos, em Parai, o nosso solo. Por causa que eu tenha algumas ideias aqui pra fazenda ainda, tá? Aqui ficou tudo meio feio, aqui atrás, mas não faz mal, tá, gurizada? Então, vou dar uma olhada geral por cima, pra vocês inscritos verem como ficou a nossa fazenda, beleza? Aqui também, ó, nos coqueiros, coloquei grama no meio deles, tá? Coloquei cascalho em toda a entrada da fazenda, tranquilo. Aqui eu pretendo colocar uma fileirinha de árvore, tá, gurizada? Pra dar um up na fazenda, tranquilo. As minhas árvores eu instalei, mas eu me esqueci de ativar. Pra vocês terem uma ideia, tranquilo. Galera, a minha ideia é fazer o que na nossa fazenda? Eu instalei esse silo aqui, ó, que ele é multifruity, tá? Um silo que vai todas as culturas do jogo nele, tá? A minha intenção é construir o nosso silo aqui embaixo, gurizada, tá? Pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos, a minha ideia, galera, é construir ele aqui, ó, tá? Eu pretendo alargar mais o silo aqui, o lugar aqui, né, o terreno. Pra quê, galera? A minha ideia era construir ele bem aqui, ó, beleza? A minha ideia era construir ele aqui, mas o que acontece? Eu tô com medo que aqui fique feio, gurizada. Então, a minha outra ideia é fazer o quê? É construir o nosso silo aqui embaixo, tá? Desse jeito aqui mesmo, tranquilo. Não vai ter perigo de a gente cair lá pra baixo. Eu espero, pelo menos, tá? Já vou até mostrar pra vocês aqui, ó, mais ou menos como eu pretendo fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar o terreno um pouquinho mais aqui pro lado, tá? O terreno aí do nosso vizinho. Se a gente ir na terra dele ali, não faz mal também. Tá, gurizada? Minha ideia é fazer isso aqui, ó, praticamente, tá? Deixa eu parear aqui assim também. E aqui, galera, a gente vai fazer o quê, ó? Aqui a gente dá aquela arrumadinha e vai fazer uma estrada. Aqui por trás, gurizada. E vai ser a estrada por onde a gente vai vir pro nosso caminhão, tranquilo. Então, deixa eu só arrumar aqui. Beleza? Aqui, galera, ó. A minha ideia é vir por aqui, ó. Vim por aqui e a gente vai por aqui por trás e sobe ali no... Pra descarregar o nosso caminhão, carregar, descarregar, entende? E o caminhão aqui sobe bem tranquilo, galera. O nosso caminhão aqui é forte, beleza? Então, eu acho que não teria problema algum, tranquilo. Só dar uma baixadinha aqui, ó. Pra dar uma arrumada, beleza, ó. Entende, galera? Eu acho que ficaria legal. Eu vou até pintar aqui, ó, mais ou menos a estrada pra vocês verem como ficaria, ó. A estrada aqui, né? Beleza. Aqui tem a coisa aqui, ó. Também a da casa, ó. Mancha aqui, ó. O morrinho, né? E faz por aqui assim, galera, ó. A estrada pra vir ali no nosso silo, tranquilo? Ó. A lavoura do vizinho ali debaixo não faz mal, tá, gurizada? O vizinho não vai reclamar também. Se reclamar, deixa que reclame. Tranquilo, gurizada? Eu acho que a fazenda ficaria bem mais legal com o silo aqui atrás, tá? Quero ver se a gente já consegue construir nesse episódio. Vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como eu quero que ele fique, gurizada. Eu acho que não vai dar pra gente colocar aqui, hein? Será, galera? Se não der, não faz mal, porque daí a gente coloca as casas dos funcionários aqui, tá, gurizada? Quero ver se eu consigo destruir um pouquinho mais o nosso barranco aqui, ó. Só pra gente colocar o nosso silo aí atrás mesmo. Tranquilo? Eu acho que aí já é o suficiente, né? Deixa eu ver aqui agora se dá certo. Vamos ver. Será que não dá mesmo, galera? Deixa eu tentar com o do jogo aqui. Pior que eu acho que não vai dar mesmo, gurizada. Eu não posso entrar muito na lavoura do nosso vizinho aqui, tranquilo? Mas a gente vai ter que entrar, hein? Galera, se ficar o paredãozão aqui, ó, não faz mal, tá? Não vai... A gente não vai trabalhar nesse campo debaixo mesmo. Então, tipo, ó... Eu nem tô me importando, beleza? Só quero construir o nosso silo aqui, porque eu acho que vai ficar bem bonito mesmo, tá? Favorizada aqui poderia dar certo, né, ó. Na minha humilde opinião aqui, daria certo, galera. O problema é que a gente não tem um silo pequeno, né? Será que esse aqui, o pequenininho, não dá? É, galera, mas não vai dar pra gente construir o silo aqui, não. Vamos ter que construir em outro lugar o silo mesmo, hein? Vamos ter que construir lá do lado. Mas, beleza, não faz mal, não. A gente constrói lá do outro lado. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, colocar uma casa dos empregados aqui, né? Dos funcionários. Deixa eu ver. A casinha, ela tem que ter uma área, tá, gurizada? Ah, é permitido só um item na fazenda. A gente ainda tem que construir outra casa, gurizada. Ah, eu vou ter que abaixar uma outra casa. Uma casa que seja diferente, entende? Porque daí aqui já não vai dar pra colocar, tá, galera? Mas, tudo bem. Deixa eu ver aqui agora pra... Quem sabe agora ter pra gente colocar o nosso silo. A deformação do terreno falhou. Esse é o problema, gurizada. Não precisaria arrumar o... No caso, o... O terreno, né? Porque a gente vai ter que colocar o silo aqui daí, gurizada, ó. Entende, galerinha, ó. A gente ainda tem que colocar o nosso silo aqui, ó. Beleza, ó. Bem aí, a gente ainda tem que colocar o nosso silo, né? E eu tô com medo que deforme muito o... Nosso solo. E foi o que aconteceu, ó. O solo ficou bem perente, gurizada. Bem alto aqui, ó. Tá, mas eu acho que tem conserto ainda, tranquilo. Deixa eu... Vim um pouquinho aqui pra frente, ó. Pera aí que tudo vai ser... Pera aí. Hoje é a reforma, gurizada. O nosso vídeo de hoje é reformando a sede, praticamente. Tá, então... Deixa eu ver. Eu vou ter que vir um pouquinho mais pra frente aqui. Beleza. Agora... Dá aquela suavizada aqui, ó. Pro terreno ficar... De boas. E ao mesmo tempo, acho que ficou até que... Bom, gurizada. Tá? Aqui, ó. Só vou dar uma desmanchada. Não quero que ele venha até aqui no fundo esse... Terreno mais alto, não. Tá? Vou dar uma diminuída aqui... Na bolinha. Beleza. Eu acho que... Aí. Aqui a gente dá uma suavizada também. Pra deixar um pouquinho mais... Retinho, mais pleninho tudo aqui, ó. Beleza, gurizada. Aí ficou legal, ó. Ficou bom. A gente dá uma arrumadinha aqui também. Beleza. Já vou dar aquela pintadinha de grama aqui atrás, galera, ó. Bem assim mesmo. Bem desse jeito aí, ó. Depois aqui dá pra gente até colocar umas árvores, né. Aqui atrás. Beleza. Agora. Agora aqui é um dos... Nossos... Problemas, talvez, gurizada. Espero que não fique muito alto isso aqui, hein. A gente vai ter que dar uma leve abaixadinha aqui, assim, ó. Tá? Uma leve. Abaixadinha aqui. Beleza. Agora dá... Tentar dar uma suavizada melhor, hein. Mesmo assim, ficou bem alto aqui, gurizada. Vamos ver. Beleza. Aqui dá aquela suavizadinha também. Bom, mas eu acho que aqui, galera, não vai atrapalhar, tá? Eu acredito que não. Por causa que... O nosso campo, ele... No caso, a gente vai só descer por aqui, né. Não sei se vocês estão me entendendo, galera. Mais ou menos o que eu tô querendo fazer aqui na nossa fazenda, né. Acho que... Vocês escritos estão um tempo perdido. Mas peraí, ó. A minha intenção é fazer o que, galera? Deixa eu achar as britas aqui, né. Beleza. Aqui vai ser a estrada, né. Mais ou menos, ó. Vai ter a estrada aqui, ó. Da casa dos funcionários. Beleza. A casinha deles vai ser aqui. Então, a gente terá esta estrada. E aqui, assim, galera, vai ter a estrada aqui da fazenda, ó. Do Silo, no caso. Tá? A estrada do Silo vai pegar e vai subir. Por aqui, ó. A gente emenda aqui com a estrada... Normal. E é isso aí, galera. Aqui vai ter outra estradinha, né. Porque a gente precisa carregar, né. O nosso Silo aqui. Nossos caminhões, na verdade, no Silo, né. E aqui tem a estrada daí, ó. Tá? Tá? Tchau, tchau. Mais ou menos desse jeito aí, gurizada, ó. Acho até que ficou legal, hein. Acho que não ficou feio, não. Acho que ficou bem arrumadinho aqui a nossa fazenda, hein. Agora o que eu vou fazer? A gente vai colocar uma grama em alguns lugares aqui, tá? E depois eu vou colocar algumas árvores. A gente pode ir atrás de alguns outros detalhes, tá, gurizada? Entende? Acho que... Vai ficar bem legal aqui a reforma da nossa fazenda, beleza? Da nossa série aqui. Tranquilo? Aqueles detalhes de grama aqui, ó. Pra dar... Um charme. Né? Eu acho que fica até bonito, beleza? Uma graminha aqui, ó. Tem que usar sempre o pincel menor, galera, nas bordas. Às vezes aqui, ó, ele não... Tu faz com o grande pra fazer mais rápido, fica até fio. Olha só. Bom, tem que comprar um trator pra cortar do que essa grama aqui, gurizada. Cê é louco. Não, tem que comprar uns... Uns três tratoresinho daqueles que cortam um grama, hein. Galera, no episódio... Nos próximos episódios, no episódio 125, ó. Tá? Então, no episódio 125, eu vou liberar o servidor aqui. Tá? Depois que eu organizar toda a fazenda, os maquinários estiverem todos no barracão guardadinho. Eu vou liberar o servidor aqui da nossa fazenda pra vocês... O save game, né? Pra vocês inscritos poderem baixarem aí e jogarem no computador de vocês, né? Aqui no servidor com a fazenda já arrumadinha desse jeito aqui, tá, gurizada? Pintar aqui de grama também. Pintar não, né? Temos plantando grama, isso sim. Aí, ó. Mas eu tava pensando aqui agora, galera, vai ficar top, sabe por que a nossa fazenda? Porque a gente coloca umas árvorezinhas aqui, ó, nesse morrinho aqui. Vocês vão ver no episódio de amanhã, hein. Amanhã, provavelmente, a gente já vai tá com a fazenda mais organizada, tá? Amanhã vai ser organizando os maquinários na sede, gurizada. Guardando, lavando. Terminando os últimos detalhes também. Talvez já colocando as casas, os nossos funcionários morarem, beleza? Deixa eu só trazer a loja aqui pro meio, galera. E redefinir aquela calcariadeira. Por causa que tava me atrapalhando lá, ó. Aqui, ó. Vou fazer uma listrinha de grama aqui atrás também, ó. E, ó. Bora sim, gurizada. Ficou bom. Poxa, vou de bola, gurizada. Aqui, ó, pra baixo. Também a gente pode pintar, né, de grama aqui, ó. Dá pra colocar o pincel maior aqui, ó. Planta até mais rápido. Vou fazer a bordinha aqui primeiro, né, da estrada. Agora, achei que dá pra usar esse pincel maior aqui, gurizada. Tirar esses detalhes menorzinhos da grama, beleza? É isso aí, gurizada. Ficou? Show, hein? Na minha opinião, vai ficar bem bacana aqui a nossa fazenda, hein? Acho que ficou legal, gurizada. Comentem aí o que vocês inscritos acham, tá? A gente vai colocar umas árvores aqui, ó. Tá? Então vai ficar bem bacana. Eu quero até ver se eu não instalei essas árvores aqui já. Não, só instalei o mod de um rastro aqui, gurizada, ó. E o que acontece? Esses rastros aqui é tipo... Vamos supor... Colocar aqui, ó. Entende, ó. Olha, ó. Viu? E tinha que ter sido de assim ainda, ó. Entende? Mas acho que dá pra vender, né? É, dá, ó. Mas é mais ou menos desse jeito aí que a nossa fazenda vai ficar, tá, gurizada? Espero que vocês inscritos tenham achado bacana. Eu acho que ficou bem legal, até. Tá? Aqui, ó. Só vou fazer os últimos ajustes. Ó, terminar de colocar as pedras aqui, ó. Tirar esse chão com duas cores aqui, ó. Que realmente fica feio, né? E agora... Ficou da hora, gurizada. Tirar aqui também, ó. Colocar aqui. É isso aí, gurizada. Ficou da hora a nossa fazenda, né? Então, espero que vocês inscritos tenham curtido. Comentem aí, galera. O que que vocês acharam aí da nossa fazenda, beleza? É isso aí. Vamos que vamos, gurizada. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.